E olha só, dia 7 de setembro também é dia de falar de saúde, de solidariedade. Afinal, cuidar do próximo também é uma corrente que faz parte das ações do Rotary, principalmente da Casa da Amizade, não é mesmo? Nós vamos falar com a presidente da Casa da Amizade, a Viviane, que vai explicar pra gente as ações que hoje acontecem nesse grupo, né? São voltadas mesmo para a comunidade. Sim, nós somos hoje um grupo de 40 mulheres voluntárias da Casa da Amizade e nós fazemos parte do Rotary Clube. O Rotary tem como função principal, entre outras, eliminar a poliomielite do mundo. Então é extremamente importante que as crianças de 1 a 4 anos sejam vacinadas, sejam hoje na campanha ou até o dia 30 de setembro em qualquer posto de vacinação próximo à sua casa. Além dessas ações, vocês também desenvolvem outras atividades voltadas para a comunidade. Por quê? Sim, porque o nosso lema é viver para servir. E nós entendemos que ajudar o próximo, ajudar o ser humano é uma maneira extremamente importante de você garantir a igualdade entre as pessoas e de garantir que pessoas mais simples tenham acesso, por exemplo, à saúde, educação, cultura. E hoje essa ação, ela vem aí para abraçar uma causa muito importante, né? Nós estamos falando da poliomielite, uma doença que foi erradicada em muitos países, mas que está voltando. O Brasil foi erradicada, mas os Estados Unidos, também no Iraque, está voltando. Existe o risco, sim, de vir para cá. Afinal, a vacinação não está completa para todas as crianças. Os pais precisam ficar atentos, né? Sim, pais e responsáveis precisam ficar atentos, precisam levar os seus filhos. A vacinação foi muito pouca, tanto na cidade, quanto no Estado, quanto no país. Não atingimos nem 45% da nossa meta. E assim, criança não vacinada é criança doente. E a poliomielite é aquela antiga doença que nós chamávamos de paralisia infantil. Já pensou que dificuldade vai ser uma criança com paralisia infantil nesse mundo de hoje? Leva o seu filho, leva o seu neto, seu sobrinho, seu vizinho para ser vacinado. Vacina salva-vidas. E a vacina da polio, ela está no calendário das crianças há mais de 40 anos. Então, não é uma vacina que surgiu agora. É uma vacina bastante segura. Não tem justificativa, hein, pais? O Zé Gotinha está passeando aqui. Você trouxe a criança aqui. Não custa nada, né? É tão rápido receber essa dose de saúde. E está cheio de criança aqui. Eu espero que a garotada que veio aqui prestigiar. Os pais trouxeram não só para assistir o desfile, mas também para tomar essa dose de saúde. Obrigada, Viviana. Nós vamos falar agora com ela. Olha aqui a mocinha Isabela, que ela é presidente da casa. Na verdade, presidente do Interact. Um projeto com jovens, né? O que que na verdade é o Interact que está hoje aqui também nessa campanha? O Interact é um grupo de jovens que é patrocinado pelo Rotary, né? E a gente pretende, assim, fazer realmente ações sociais para ajudar a Mococa, para ajudar a comunidade em geral. E a gente está aqui hoje juntamente com a Prefeitura, com a Casa Amizade com o Rotary, para realmente reforçar o quanto é importante a vacinação contra a poliomielite em crianças de 1 a 4 anos. E você sai daqui também com esse aprendizado, né? Porque você também vai estudar um pouco sobre, ver a importância de uma ação como essa, a consequência que pode trazer para o próximo. Com certeza. Eu acredito que é tão importante, porque é uma doença que acomete tantas crianças. E a informação sobre a poliomielite e o que ela pode causar é importantíssima para realmente espalhar essa mensagem de todos venham realmente vacinar as crianças de 1 a 4 anos. Você percebeu que muitos pais marcaram presença aqui. Como é que está a movimentação? Eu acho que pode haver mais, mas assim, realmente um negócio que não é muito conhecido às vezes. Muita gente não acredita, talvez, na importância da vacinação. Então, é realmente um negócio que é muito confiável e o pessoal da saúde está fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. E olha só, pessoal, vi uma parceria aí com o Departamento Municipal de Saúde do município, né? Com o Rotary Club, a Casa da Amizade, que é do Rotary Club, o Interact. Uma ação que veio para cuidar da saúde de quem você, pai, você mãe, mais ama. Criança. Imagina só, o seu filho ficar doente porque você não fez uma escolha tão simples. É só levar a criança para tomar a vacina, não custa nada, é gratuita. Tem países que precisa ficar na disputa, hein? Vamos pôr a cabeça para pensar, pessoal.